Bom, mudando de assunto, a gente vai falar agora que o influenciador Douglas Emanuel Vilela de Oliveira, que tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, foi preso dentro de um motel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava com o carro roubado, né Dani? Exatamente, justamente por conta de estar com este veículo que foi roubado na semana passada. O Douglas Vilela, como é conhecido aí nas redes sociais, conhecido inclusive por postar várias fotos ostentando com carros de luxo, motos também, enfim, foi preso neste hotel na região de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com ele, a polícia acabou apreendendo este veículo, um carro avaliado em mais de 135 mil reais, que tinha sido então roubado na semana passada. O que chamou a atenção da equipe da polícia, que já estava ali monitorando a movimentação do Douglas, porque a polícia queria entender como é que ele conseguia ostentar com tantas motos de luxo nas redes sociais. Ele se apresentava, inclusive, nessa rede social como micro empresário, enfim. A polícia então percebeu que o carro que ele estava neste motel estava com a placa alterada. Aí a polícia percebeu que tratava-se de um veículo clonado. Ele foi preso em flagrante, estava junto inclusive com um amigo, de acordo com a nota da polícia neste motel. A polícia não informou se esse amigo também tem envolvimento com esta ação criminosa, mas o Douglas foi preso em flagrante por receptação e adulteração de veículos. Já está à disposição da polícia do Rio de Janeiro.